Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, mocinhos e malfeitores, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra, hoje fazendo o unboxing deste jogaço aqui, o Western Legends, a versão nacional já, a versão Conclave. Então vamos lá que eu estou doido para abrir esta caixa aqui. Inclusive, quem está comprando lá na pré-venda, lá no site da Conclave, está levando uma máscarazinha dessa daqui, que hoje em dia está precisando. E se você for um malfeitor no Velho Oeste, também esta máscara pode ser muito útil para você. Vamos lá. A caixa é bem grandinha e bem pesadinha. Vamos lá. Então vamos abrir aqui. Deixando aqui para o lado. Temos aqui estes tiles aqui, que eu ainda não sei para que serve, mas é um armazém aqui. Tiles de excelente qualidade, solta bem facinho. Vamos deixar aqui. Temos aqui o manual, livro de regras em português. Olha aí. Que beleza. Vamos ver aqui, 23 páginas de regras. Ainda tem o final aqui, a visão geral. Adoro quando o pessoal coloca na última página do manual um resuminho assim. Ó, temos aqui também mais tiles, vou deixar aqui, parece que é alguma coisa para ser montada. Olha aqui, olha aqui que capricho, hein? Agora o tabuleiro que parece ser enorme. Ó, o tabuleiro aqui, ó. Vocês podem ver que ele é do tamanho da caixa. Está vendo? Um pouco, sobra um pouquinho aqui só. Então vamos lá. Olha aí, muito legal. Eu acho muito legal quando o tabuleiro também, ele não é só um mapa, né? Ele também tem um lugar aqui para os componentes aqui, ó. Então acho que está dando para todo mundo ver aqui, ó. Vou dar uma levantadinha, acho que vai dar para ver bem aí o tabuleiro. Com as cidades aqui, os espaços aqui do oeste, os simbolozinhos. Muito bom, vou fechar aqui para a gente continuar olhando. Bom, temos aqui o que parece ser umas pepitinhas de ouro. Olha aí que legalzinha a pecinha. Umas pedrinhas. Temos aqui os personagens. São, não sei se todos são personagens jogáveis, mas são muitos, viu? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. São treze miniaturas, muito legais. Eu, pessoalmente, gostei aqui, ó. Tem um índio, ó. Tem aqui o carinha cruzando. Aqui, ó. Mulherada também marcando presença aí no jogo. Temos aí o carinha cruzando aqui, ó. As armas. Deixar as miniaturas aqui. Temos dois dados que são verdadeiras vitelas. Olha só. Nossa, eu vou falar... Nossa, que dado bonito, gente. Ele é de baixo relevo aqui. Isso não é só o desenho, não. Olha. Olha como é que ele é grande, ó. Dois dados grandões aqui. Muito legal. Temos aqui as basezinhas coloridas, né? O jogo vai até seis jogadores, então deve ter alguns personagens bobear neutros que entram, né? Vamos ver aqui como é que se encaixam. Então, ó. Encaixe perfeito. Temos aqui marcadoreszinhos de madeira. Muitos e muitos ziplocs. Olha aqui, ó. Temos aqui tokenzinhos. Temos aqui, ó. Um resuminho das ações para os jogadores. Temos aqui as fichinhas dos jogadores, né? Lembrando que é um jogo aí para seis jogadores. Então, seis fichas. Nossa, que material bom esse aqui, gente. Olha, eu nunca vi um material igual a esse aqui. Muito bom mesmo. Dá a impressão de ser um curo. Não sei se eu estou mostrando o lado certo, nem estou mostrando o lado errado para vocês. Ih, cadê as cartas? Ó. Ainda tem coisa aqui embaixo, ó. Olha só. Ih, tem carta para caramba. Vamos lá. Então, temos aqui, ó. Três maços de cartinhas pequenas. Eu chutaria que é mini euro. Tá? E temos aqui dois maços de cartas que parecem ser do tamanho standard. Vamos dar uma olhada nessas cartas aqui, como que são. Então, eu sou ruim aqui. Sempre tem esse negocinho aqui que é para ajudar pessoas como eu a abrir. Ó, consegui. Muito bom, muito bom. Ó. As cartas também, excelente qualidade. Já em português. Olha só que maravilha. Certo? Então, galera. Prometo que vou fazer um review para vocês desse jogo. Mas, primeiro, eu tenho que me devuçar aqui no manual. Curtir aqui. Organizar tudo direitinho. Para poder mostrar e falar mais dele para vocês. Então, um abração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.